A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cardina, diz lá o que é que se passa Tu é assim, não há água na piscina Pode chamar agora Ok, estão a ver esta gente que está aqui toda à espera E está ali mais gente a subir as casas e isso Isto é o porquê Vem, não há água na piscina Está vazia Vai demorar duas horas a encher Que é fantástico, não é Cardina? Há coisas fantásticas, não há? É muito bonito Gosto muito Silvia Faz uma declaração O que achas? Eu acho que os ganchos ficaram presos no fundo da piscina E aquilo fez soltar a rolha Ah, estão a ver? Não foi a tampa, foi a rolha Havia Havia um emplastas e estive Temos um bocadinho Temos um metro de água, o que é muito bom As câmaras assim laterais Estão... Vá, cá fora Muito bom Muito bom Podemos balélegues Eu consigo fazer balélegues no metro Saídas Tu consegues? No metro? No metro d'água Ah, no metro d'água Eu consigo fazer balélegues no metro Eu consigo fazer balélegues no metro Eu consigo fazer balélegues no metro Não, mas eu consigo fazer um esquema no metro d'água Com balélegues e caderno a telagem Eu sou capaz de fazer isto Se tivesse um sol podias fazer isto Sim, podia fazer Emu, podes fazer o sol na mesa Tu podes fazer o sol na mesma Tudo o que for perto é só saber Os sols podem passar para de manhã Sabem o que é que eu digo? Castigo Castigadas Para quem? Isso é castigo para quem? Então, amiga Para quem? Sério? Ai, pronto Agora vou parar de gravar E agora que a gente ainda está a besojar Parece-me bem Falando Vai, atrás não se vê Afresentaquilo Falando assim Falando assim Falando assim, vai Falando assim, vai Falando assim, vai Falando assim, vai Tá outro Pinturas Cabe a alucunha dela Nira pipinha É pipinha Era um chico logo à noite. Só que muito era a Catina. Um chico logo à noite. Não sei, digo-me, ela é Catarina. Então, Pipinha. Ela é Catarina mesmo. É Catarina? É Mariana? Eu sou Catarina. Mariana. A sério? Não, a Marta é outra. A outra é Marlene. Sara quer pôr em questão o seu livre. O seu dueto livre. Ela vai perguntar à Silvia se pode não fazer o teu livro. Achas mesmo que a Silvia vai deixar? Não. Ah, pronto. Então, parece-me que estás feliz. Ah, novidade. O que aconteceu, Carolina? Não estou percebendo bem a situação, mas... Não sei se aconteceu. Acho que foi isto que aconteceu. O que é que vai acontecer agora que a piscina não tem água? Agora vamos para Rio Maior. Vamos para Coruja. E as provas já começam às duas. Portanto, vamos sair, olha para aqui. Por isso, vamos sair, tipo, às mil horas da noite. E amanhã vou pedir à minha mãe para faltar às aulas. Eu também. Vamos até ao meio-dia. Eu tenho aulas só de manhã, portanto, vou mesmo para lá às aulas. Eu também. Tenho telefonado aos meus pais. Quando a gente chegar às meia hora Coruja, a gente dá novidades. É. Adeus. Tchau. Então é assim, vamos dar a notícia às nossas colegas do grupo. Que estão a comer que nem umas fobadas. Vamos para Torres Lopes. Sério, Carolina? Era Cruz? Não. Ok, mas fecha aí. Desculpa. Adeus. Olá. Bom dia. Bom dia, linda. Bom dia. Bom dia Silvia. Olha os cavalos. Cavalos! Onde estão os cavalos? Estão ali. Não estão a ver cavalos. Estão ali. Quais horas são? Quais horas são? Quais horas são? Quais horas são? Ok. Eu queria filmar o teu olho, mas de repente só apareceu o cabelo, porque o teu olho está sempre tapado com o cabelo. É verdade. Está agora vibrando. Vamos filmar os lites? Não. Porque eles são feios. Olá Débora. Olá Débora. Esta é Débora a dormir. Na carrinha. E isso é Silvia? Daqui a nada vão pôr-te a pé na cara. Epa! Não é nada. Olha aquelas duas são a sara. Onde é que é o zoom disto? Por cima. Essa área até todas as deficientes. Oh linda! Fogo a sério? Que doze! Foi linda! Sério linda! Cuidado aos céus pelo nosso esteril. Estão na hora de irmos. A Joana! Adeus meninos! Vamos comer! Não! Que idiotas! Olha, vi as genas agora! Ai, agora vi as genas agora! Ai, agora vi as genas agora! Mas é uma coisa fechada. Aliás, é uma coisa fechada, não é? Olha! É uma coisa fechada. É uma coisa fechada. A outra que não está fechada. De pé de mãos abertas está horrível. Pois é, já lhe disse isso? Olha lá! Olha! Pimbas! 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 Aquela é tipo de corera. Estou com a picada toda! Eles não doido fazendo bem agora. Põe as minhas figuras! Eu vou a corriga. Estas minhas férias sempre pedem-me que era. Se eu ia ser mais aqui. Eu disse que eu encontrei-se. Que horas tivesse lá! Que horas tivesse lá para não? Desculpe! Vou botar uma festa! E já está lá? Não sei o que eu estou aqui com isso. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou aqui. Não, não. Não, não! Já chega. Gisela! Gisela! Será que tu vais embora? Ah, já estava a saber pela vida Estava a falar para a câmara Eu ia acabar tendo uma ligação A partir do momento em que eu acordei e tive que começar a falar para a câmara Éramos uma só Queres treinar? A Gêmea quer ir treinar Não vais com ela? Vamos ver porquê Porquê? Gostas? Bem parecia E acho que está Não tem a retromis comigo Como é isso? Como é isso? Não é Carolina? Não é? Não é? Não é? Não é? Ela não reage Não! Não! Não é? Não é? Mas não tem a retromis Que quebra? Que quebra? Olha, olha, olha. Olha o meu chudito. E aí, Bruno? Apareceu na câmera? Não, não. Não, não. Vem cá, Bruno. Óbvio, feche a porta. Não tem de fora. Bem, eu acho que passaram no meio da piscina, não sei fazer o que é. Olha, linda. Tchau.